Um pouco quebrar o nosso protocolo para que a homenagem se estenda pelo significado do ex-deputado e vereador Sérgio Miranda. Eu quero, em nome primeiro do Partido dos Trabalhadores, fazer uma homenagem ao Sérgio e congratular com ele durante todo o período da sua vida pública, seja como parlamentar, seja como ativista político, desde o combate ao regime militar, passando pelo processo de democratização. O Sérgio Miranda sempre foi um homem convicto de suas ideias socialistas, comunistas. Sérgio Miranda sempre defendeu a igualdade entre as pessoas do ponto de vista econômico, do ponto de vista da cor, do sexo. Sérgio Miranda sempre foi um defensor destas causas populares e nós, portanto, perdemos alguém que em Minas Gerais, ele não era mineiro, mas que aqui fez a sua vida política e pôde muito contribuir com o nosso povo. O Sérgio Miranda tinha todas essas convicções, mas era também um homem de diálogo, porque Sérgio Miranda sempre discutia o conteúdo das coisas. se preocupava em não ter preconceito, não se distinguia de um assunto ou outro por quem a defendia ou pelas pessoas, mas pelo mérito da questão. Talvez essa diferença a gente sinta e são poucos que o têm. Sérgio Miranda sempre teve essa clareza, sempre procurou saber o que de fato estava sendo discutido, qual o conteúdo, para que ele tivesse o posicionamento independente de quem era o interlocutor. Esse aprendizado e essa lição eu tive muito no convívio político com o deputado Sérgio Miranda. E junto com ele pude conversar muitas vezes sobre a construção do socialismo no Brasil, da nossa luta política. Foi um companheiro, portanto, também do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, onde por diversas vezes compôs conosco chapa para vereador, deputado federal, entre o PT e o PCdoB. Mas eu queria também, em meu nome, fazer essa homenagem ao Sérgio Miranda. Nós fomos vereadores juntos, eu tive a honra de ser vereador com o Sérgio Miranda por quatro anos, de 1999 a 2002, junto também com Patruzio Ananias, com Tomás Mata Machado, com Roberto Carvalho, Sérgio Miranda foi um vereador que desde o início despontou como a liderança na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na condução da lei orgânica, discutindo também os conteúdos para a cidade. E eu pude com ele ter uma grande amizade. Sérgio Miranda foi o primeiro suplente na chapa, o segundo suplente, na chapa de deputado federal de 1990. O primeiro suplente foi o vereador, naquela época, era o Tana. O Sérgio Miranda foi o segundo suplente e eu fui o terceiro suplente na ocasião. Nós éramos de uma chapa só, uma aliança entre PCB, PT, PCdoB. E o Sérgio, com o Célio de Castro sendo eleito vício do Patruzio, o Arutana fez o concurso para juiz e a vaga se abriu para Sérgio Miranda. Foi muito bom que isso acontecesse, porque a partir daí ele foi um grande deputado federal. E o Sérgio Miranda, então, assumiu a vaga do Célio de Castro. Ele tinha sido eleito vereador novamente, reeleito, mas abriu-se a vaga e ele foi representar Minas Gerais no Congresso Nacional. Eu fiquei muito amigo do Sérgio Miranda nesses quatro anos, amigo mesmo. Ontem eu senti, é muito quando no meu celular veio a mensagem do falecimento dele, nós já sabíamos a doença, mas fiquei muito triste. Eu coloquei uma postagem, presidente, aqui eu termino, presidente Inácio. Eu coloquei uma postagem no Facebook e tive mais de 150 comentários elogiosos em relação ao Sérgio Miranda, que eu vou fazer questão de remeter a Cristina, sua esposa, também uma grande amiga, companheira, batalhadora, sempre ao lado dele, para fazer essa homenagem a esse grande homem, grande político e grande homem que foi Sérgio Miranda. Eu fico realmente muito comovido, muito chateado em perder Sérgio Miranda, mas a contribuição que ele deu para o nosso Estado, para o nosso país é inestimável. Sérgio Miranda vá para onde sabe-se lá, onde, né, cada um tem a sua convicção, outros nem tanto. Ele tinha a dele, mas ele deixa saudade para Minas Gerais, para o nosso Brasil e para o nosso povo. Um grande abraço ao nosso saudoso Sérgio Miranda.